Cientistas descobrem fluorescência em rã. Bem-vindo ao Besouro News. A fluorescência é um fenômeno incomum entre os tetrápodes, tendo sido documentado apenas em psittaciformes e tartarugas marinhas. Este fenômeno ocorre quando a radiação eletromagnética é absorvida e em seguida reemitida em maior comprimento de onda. Dentre os papéis associados à fluorescência nos animais, os cientistas têm sugerido fotoproteção, antioxidação e comunicação visual. Pesquisadores descobriram que ao serem submetidas à luz ultravioleta azul, rãs adultas e jovens da espécie Ipsibos punctatus produzem uma emissão fluorescente verde. As rãs desta espécie são arborícolas e apresentam a pele translúcida. Para a realização do estudo, espécimes machos e fêmeas da rã foram coletados em Santa Fé, na Argentina. Após os testes, os cientistas descobriram que a fluorescência é resultado da presença de compostos na linfa e em glândulas na pele destas rãs. Tais compostos são derivados da dihidroisoquinolinona. Os pesquisadores que conduziram o estudo sugerem que a fluorescência poderia contribuir para a percepção dos indivíduos desta espécie. A partir da descoberta, podem surgir várias perguntas sobre a forma de comunicação entre anfíbios. Outro aspecto relevante refere-se aos compostos envolvidos na fluorescência das rãs. Tais compostos futuramente podem ter aplicações científicas ou tecnológicas. Esta foi mais uma edição do Besouro News. Clique em gostei e compartilhe a notícia. Inscreva-se no canal para não perder as próximas edições do Besouro News.